Diminuir a quantidade de jogos muito competitivos que eu jogo, né? Pra evitar o estresse. Pra evitar o estresse. Pra evitar o estresse. Tem pessoas que se estressam demais. Ah, Cláudio, não. O que é isso? Duvida. Nunca vi. Nunca vi. Se estressar na aula, o que é isso? Invenção sua. Leva as coisas muito pro lado pessoal, entendeu? É, eu vou dar um abraço dele depois aí. Bem, Isabel, antes de mais nada, obrigado pelo teu tempo. Tá aí na correria de Curió, de lançar e tal. A ideia desse nosso papo é tentar mostrar como é que as mães lidam com os jogos com seus filhos. Pra gente poder começar, o nome e a idade de seus filhos, né? Bom, meu nome é Isabel Butia. A gente tem uma editora chamada Curió Jogos. Eu tenho duas filhas, são gêmeas. A Alice e a Zoé. Elas têm cinco anos. Eu tenho a Helena. A Helena tá com quatro anos e meio, indo pra cinco. E o Ícaro, que ele tá com dois anos e meio, quase três. Quase três. Então é dois, quase três, e quatro, quase cinco. Tudo juntinho ali. Já jogava antes de ser mãe? Eu já jogava antes de ser mãe. Bastante. Na verdade, eu jogo desde... Você tinha um blog também, né? Oi? Você não tinha um blog? Sim. Eu jogo desde que eu me entendo por gente, né? Assim, desde pequenininha, meu avô me introduziu no carteado. Jogava buraco em família. Ele reclamava muito. Tinha sete anos. Não, como é que você joga essa carta? Não sei o que. Não sei jogar esse negócio. Já cobrava o desempenho, né? Já cobrava. Aí, do buraco dos jogos de cartas, eu passei pros tradicionais, que nunca morrem, na verdade, né? Que é o War, né? Já no início da adolescência e tal, principalmente nas férias com o primo e tal, os amigos, imagens são, todos aqueles clássicos. Aí tem um tempo do limbo, né? Aí tem um tempo do limbo, né? Porque você não aguenta mais, são sempre os mesmos jogos. E um belo dia, em 2005, 2004, alguma coisa assim, um amigo meu me introduziu aos jogos de tabuleiro com uma forma meio torta, assim, que foi pelos jogos online, né? As versões online dos jogos de tabuleiro. Os modernos. É, que tinha o site da Days of Wonder, que tinha o Ticket to Ride e tal. Sure. E aí, naquela época, eu descobri o Ticket to Ride e fiquei fascinada. Eu lembro que era um jantar lá em casa, tinham dois computadores em dois cômodos diferentes. Eu ficava num, ele ficava no outro, a gente jogava. Chamou um amigo de São Paulo pra jogar online também e tal. Eu fiquei... Falei, Dmitry, tem mais disso. Tem muito mais disso. Aí ele falou, então, eu tenho aqui uma listinha, um amigo meu fez uma listinha. E ele tava indo pra Alemanha, coincidentemente, logo depois ele foi pra Alemanha. Ia ter um monte de opção pra arrumar. Aí eu comecei a pesquisar, descobrir Board Game Geek e tal. E aí fiz uma listinha pra ele. Falei, ó, o que você puder trazer. Ele veio com, sei lá, 40 jogos pra amigos, não só pra mim. E aí, enfim, foi... Aí o pai não saiu mais assim, né? Depois que eu descobri que o mundo era muito maior, né? Do que o Ore, imagem em ação... Tipo, de ir além daquilo ali, né? É, aí, puxa... Isso é meio que todo mundo, né? Quando você vê muita gente hoje, o pessoal que entra no hobby, o cara quer sair comprando tudo. É, pois é, a gente introduziu muita gente, faz muita catequese, né? É, a gente faz muito isso aqui, né? O nosso grupinho de amigos e tal. Então a gente, quando as pessoas descobrem, ficam muito fascinadas, né? Já, eu jogava muito tempo. Jogar pra mim começou muito cedo, né? Muito incentivo do meu pai também. Meu pai que comprou o primeiro videogame, os primeiros jogos de computador, né? Os primeiros board games. Então, jogar é algo que tá presente há muitos, muitos anos. Você fazia parte do xadrez do hino também, na Praia Dessa, que você sempre falou? Não. Você fazia parte do xadrez do hino também, na Praia Dessa, que você sempre falou? Não, xadrez foi algo que eu nunca me interessei em jogar. Graças a Deus. Foi você? Foi um papo disso, não foi? Ah, foi o Leandro, então. Eu sabia que vinha daqui. Eu sabia que era da família. Não, é... Então, que bom que você não jogava xadrez. Eu lembro da criança, um tio meu querendo me ensinar xadrez, mas eu achava o xadrez um saco. Eu já tentei entender o xadrez, mas estranhamente é um jogo que nunca... Eu não consigo olhar pra aquela espécie, mas não, o cavalo. Mas chegaram a me oferecer. Chegaram. Uma vaga no clube de xadrez. E eu tentei explicar pras pessoas, eu falei, mas eu não jogo xadrez. Não, mas não tem problema, se você quiser aprender, tem uma vaga. Ou não. Obrigado. Aquele não, eu jogo outras coisas, mas o xadrez me deixa de fora. Já insere elas nos jogos, já bota elas pra jogar? Então, sim, a gente, na verdade, acho que elas jogam desde os dois anos de idade, se eu não me engano. A gente comprou o My First Orchide, que é o tradicional da Raba, né? Um bem pequenininho, tem umas peças grandes de madeira e tal. E elas ficavam fascinadas com o jogo. E o corvo andando, vai dando aquele sentimento básico do jogo tabuleiro, né? Aquela aflição, né? Aquela ansiedade e tal. O que vai acontecer. É, rolar o dado, aprenderam a rolar o dado, porque é um aprendizado, né? O jogo de tabuleiro é um aprendizado, né? Compreensão das regras, em saber esperar. E lidar com o resultado. Lidar com a frustração, lidar com a vitória. Até hoje é uma dificuldade muito grande, né? Hoje elas têm cinco anos e elas ainda não sabem lidar. Mas a gente super se empolgou aqui em casa, comprou vários jogos. Sempre que alguém viaja, a gente pede pra trazer. Agora que os jogos estão ficando com o preço mais em conta aqui no Brasil, a gente tá de compra. E a gente tá com uma opção maior também por aqui. É, pois é. Nossa, isso é maravilhoso, né? Então daqui a aí mesmo a gente resolve muita coisa. Durante muito tempo na minha vida, eu achava que a melhor coisa do mundo era tirar 2,6 no rolamento de dado. É porque quando você é criança, você quer tirar os 2,6. Eu já tinha a conta de cabeça no banco imobiliário pra poder cair no morumbi, sabe? Pra poder pegar pra... E isso você vai aprendendo. Você descobre que não vai, vai. Esse vez vai sair 2,1. Eu acho que o momento que mais brilhou pra mim foi quando eu descobri que nem sempre o 6 era o melhor resultado. É. Não, e olha que interessante. Essa geração não vai saber o que é banco imobiliário. Olha que maravilha. É, já vai estar poupada dessa dor, né? Pois é. De hipotecar coisas com 10 anos de idade, né? Pois é, né? 10 anos de idade tem hipoteca, não tem que pagar hipoteca. Bem complicado, né? Sim, as crianças acompanham a gente desde muito tempo, né? Na verdade, desde que as crianças nasceram, os jogos começaram a ser aqui em casa. Os jogos, eles rodavam mais na casa dos amigos e eles começaram a se concentrar muito aqui em casa logo que as crianças nasceram. Principalmente pro Leandro conseguir jogar e ajudar com as crianças, né? E estar presente. E rolar o revezamento. E rolar o revezamento. As crianças convivem com esse ambiente dos jogos aqui em casa desde muito pequenos, né? Porque vocês já jogavam hoje também, né? A gente já jogava antes. Antes de casar, já fazia parte da cultura do casal. Sim, a gente jogava antes de se conhecer, continuou jogando como casal, continuou jogando depois do casamento e agora depois as crianças. E aí tem foto da Helena pequenininha sentada na mesa, no colo das pessoas tentando jogar os dados. Morrendo de medo, morrendo de medo, morrendo de medo de ele enfiar o dado na boca. Tem. Tem que ter esses cuidados com criança, né? Tem. E como é a relação dos seus filhos com os seus jogos? Você tem a sua coleção diante de jogo e como é que eles lidam com a sua coleção e com os jogos novos que você trouxe pra eles? Bom, a gente agora começa a jogar na presença, quer dizer, a gente já joga na presença delas há um tempo, mas, por exemplo, se elas estão entretidas com uma brincadeira, eu sento e jogo alguma coisa, né? Se der, hoje em dia eu posso fazer isso, me dou esse luxo. E aí, se a brincadeira tá numa fase não tão interessante assim, elas se interessam, querem saber como é que joga, posso ajudar aqui, posso ajudar ali. E são sempre curiosas, né? Ficam muito curiosas com o jogo. Então, sei lá, hoje em dia a gente joga umas coisas rapidinhas, assim, pra... Ah, elas estão entretidas na televisão, que a gente não bota muita televisão aqui em casa, mas, às vezes, né? Tem que ter. Tem que ter. Aí, pronto, se elas estão entretidas, dá tempo de jogar um joguinho rápido, vamos lá. Então, a gente, talvez por isso a gente tenha... Hoje em dia a gente tenha uma coleção nem tanto de jogo pesado, mas com jogos um pouco mais leves e rápidos, pra gente... Foi uma adaptação aqui da casa pra poder continuar jogando, né? Enfim, e com os jogos delas, elas, por exemplo, são dois perfis completamente diferentes aqui em casa, né? A Zoé, ela é uma criança que acorda mais cedo e a primeira coisa que ela faz é... Mamãe, quero jogar. Às vezes, ela tá meio zonza, assim, acabou de acordar, são sete horas da manhã e tal, mas não, vamos nessa, minha filha, vamos nessa. E aí, são jogos do acervo delas. Então, joga desde o Uno até uns joguinhos da Jeco, que é a Piu Piu, enfim, tem vários jogos. E, às vezes, quando a gente quer, quando elas estão empolgadas e tal, a gente bota elas pra jogarem os nossos também, algumas vezes, né? Tipo, Codenames, é um jogo de imagens, né? É um jogo ótimo pra jogar com crianças, super recomendo. É um jogo literal, né? Enfim, elas ainda estão nessa fase do literal, mas é super divertido jogar com elas e tal. Mais do que Dixit, eu acho que Dixit, elas precisam de uma... Uma imaginação maior, de uma viagem maior. E além do literal, e aí não é tão fácil. Não é tão simples. Mas a gente joga, e a gente joga muitos jogos delas com elas, né? A gente joga sempre junto, sempre que dá. Mas, assim, a Zoé é uma menina que gosta de jogar. A Alice, ela quer sempre ganhar. Então, a gente fica num dilema aqui em casa. E, bom, por causa disso, a gente começou a comprar também jogos cooperativos, né? Porque isso... Aí ajuda. A gente tem uns joguinhos... Tem um joguinho da Coruja, que é o Hoot While Hoot, que é um joguinho americano. Super funciona com elas também. Aí a Alice topa jogar. Às vezes, ela só quer participar. Então, eu comprei um jogo chamado Outfoxed, que é também cooperativo e de dedução para crianças, chamadas. E as crianças trabalham juntas também, né? É, pois é. Elas têm uma parceria. Não é só uma questão de competição. É. A primeira vez que a gente foi ter ligação com cooperativo foi no videogame, quando tinha jogo que era duas pessoas contra o computador. Hoje você tem um board game que faz esse papel do cooperativo, né? É, pois é. Que ajuda bastante. E tá começando... Você não tem tanto jogo cooperativo pra criança, o que é irônico, né? Exatamente. É claro que a criança tem que entender como se ganha, né? Ela tem que saber ganhar e tem que saber perder. Isso é muito importante, né? Quando eu vejo, sei lá, uma das minhas filhas, uhul, fazendo dancinha da Vitória, eu falo, calma, calma, manera um pouco, porque a sua irmã ficou chateada e tal. No caso, as crianças aqui ainda são muito pequenas. Então eles ainda não têm muito essa questão dos jogos próprios. Eles têm alguns jogos que são deles. Foi muito legal quando a gente foi no Diversão Offline, eles foram com a gente, eles olharam tudo. A gente foi no stand da Mitra, o stand da Mitra tinha vários jogos bem interessantes pra criança, jogos de posicionamento de peça, jogos de contação de história. Eles brincaram bastante. Helena voltou com o joguinho do ratinho, daquele de você mudar o posicionamento das peças pro ratinho conseguir escapar. Ela tem o jogo do ratinho, que é o jogo dela, que ela gosta, eles têm algumas cartas. Teve uma vez que a gente comprou algumas cartas de Pokémon, card game do Pokémon, mas aquilo ali era um tesouro, entendeu? E eu olhava e falava, mas é só uma carta, né? Ela é só uma carta. Não, mas é a carta e ficava com a carta pra um lado e pro outro. Eles têm muito esse reconhecimento do próprio, né? Do que é deles. Embora eles ainda não consigam entender o jogo como ele é. A Helena ainda não consegue mover o ratinho pra saída. Ela brinca mais de posicionar o ratinho, mas ela entende que aquele jogo é um jogo dela. Ao mesmo tempo, eles ainda são muito pequenos e eles têm muita curiosidade. Quando a gente tá aqui jogando, a gente chama atenção. Chama atenção. E os jogos, hoje em dia, tem muitas peças, um pequeno visual muito grande. Tem um jogo que o Leandro joga agora com os quadradinhos pintados, cor metálica. As crianças veem aquilo ali e querem botar o dedo, né? Por mais que eles já entendem, por exemplo, que a gente precisa que a mesa tenha uma estrutura e que não pode mexer naquela estrutura, que quando mexe na estrutura da mesa atrapalha a gente. Mas, ao mesmo tempo, eles querem ver. Então eles olham, mas não interagem na mesa porque sabem que pode causar algum problema. É, já não bagunçam a mesa, mas eles querem ver, querem pegar na mão. E eles já respeitam bem isso de pegar, ver, devolver, não bagunçar. Mas, durante muito tempo, criança por perto, ai meu Deus, a mesa. Vai engolir esse cubo aqui. É, e muita peça pequena. Tinha muita preocupação de botar na boca, de engolir peça pequena. Foi quando vieram esses dados grandes, os dados enormes das crianças. E cada um tem seu dado. E aí, quando a gente tá jogando, a Helena vem e também quer jogar o dado. Mas ela quer jogar o dado dela. O dado dela. É o dado dela, não é o nosso dado. Ela pega o dado dela pra jogar na mesa também. Ela se sente participando, né? Ela entende que aquilo ali é legal pra gente. É a participação social dela, né? É, é a participação social. Mas eles estão sempre em casa. Eles estão em casa quando a gente tá jogando. Então eles estão vendo aquilo ali, estão vivenciando aquilo ali. Nossa, fazer parte deles, né? Sim. Se eles veem que a gente joga e que a gente se diverte jogando, é muito mais interessante do que dar um jogo pra criança. Eles sabem o que é bom, né? Porque se meus pais estão se divertindo, eu vou me divertir também. E como você pretende desenvolver essa relação? Bom, eu... Você já falou que já vai desenvolvendo um pouco aí, né? Já tem essa... A Zui já quer jogar, a Alice já quer mais ganhar, né? Mas como você pretende desenvolver essa relação? Bom, eu acho que a gente tá no caminho. Então, assim, a relação delas com o jogo, ela tem que ser muito... Ela tem que ser boa. Saudável. É, não adianta a gente forçar a barra. Porque é claro que a gente quer que elas sejam jogadoras, assíduas e hardcore, entendeu? É claro que a gente quer. A gente tem um acervo enorme de jogos e tal. E a gente tá investindo... É um investimento, né? A gente compra jogo pra criança por causa delas, enfim. Então a gente quer que elas curtam aquilo, né? Então, assim, a gente tenta se adaptar. Ah, a Alice não tá tão afim? Beleza, não vou forçar a barra. Chamo pra jogar um jogo cooperativo, né? Então vamos jogar... Esse é o momento de jogar todos juntos. Vamos? Aí tá, vamos jogar um jogo cooperativo, então. Funcionou? Beleza. Vamos repetir? Aí não funcionou? Dá um tempo. Vamos com calma. E vai acertando. É, aí vai... Porque a gente, às vezes, vai muito na empolgação, na afobação. No nosso querer, né? No nosso querer deles, né? E aí acaba assustando, eu acho, um pouco, né? Porque realmente você gosta do rock. É, e a gente fica num dilema, né? Assim, deixa ganhar ou não deixa ganhar? Há momentos que eu deixo ganhar mesmo. Assim, eu acho que é educativo também. Sim, eu deixo, dependendo do momento, e se tiver que eu ganhar, que eu... Se tiver na minha vez de ganhar, eu vou lá e ganho. Vou fazer de tudo pra ganhar. Então, assim, a gente... Eu tento sempre moderar aqui. Não vou ganhar sempre, porque eu acho que desestimula também. O jogo, ele tem essa... É uma coisa muito engraçada, né? Porque precisei escrever um texto sobre o jogo de tabuleiro outro dia. E, assim, os sentimentos que ele evoca na gente não são sentimentos exatamente saudáveis e 100% bons, né? Não, não. É um conflito mesmo. Então, é ansiedade, angústia, aflição. E eu vejo isso nas crianças. De repente, uma criança se levanta, fica ansiosa aqui, que chega a vez dela pra ela poder fazer a jogada dela. Então, assim, isso é bom também ela saber lidar com esses sentimentos, assim, que... Eu acho que existe muita chance de querer poupar, né? Ah, vamos poupar porque uma hora... Não, vai trabalhando isso, vai fazendo. O olhinho da zoé quando perde, assim... Quando perde, assim... Ah, gente, dá uma aflição. Ah, filha, acontece. Isso aí, na próxima você vai ganhar. Vamos ganhar de novo agora pra você ganhar. É isso que eu tento também estimular, assim, olha, pensa que da próxima vez você vai fazer diferente, você vai tentar fazer o seu melhor. Isso aqui é importante. O importante é fazer o seu melhor. Eu acho que esse partir natural já vem acontecendo, né? De eles olharem, de eles verem que a gente joga, eu participo, o pai participa, a gente tá sempre com os amigos dentro de casa jogando. Então, eu acho que essa curiosidade natural, esse interesse pelos jogos já existe. E aí é questão de incentivar um pouco na hora certa. Então, agora vai começar a ter uma gama maior de jogos que dá pra Helena brincar, que a Helena ainda não lê. Então, pra ela ainda é tudo muito visual. Ela entende as cores, entende o posicionamento, mas ela não entende tão bem as regras. Ela tá começando a entender esse contexto de regras, de funcionamento, de vez. Então, agora vai começar a abrir uma gama bem legal de jogos pra explorar. Hoje, os jogos são muito jogos de mover o corpo, posicionamento. De destreza. Colaborativos. Tem muito jogo de movimentação, de botar... Encaixar peças e tal. Encaixa peça, é o carrinho que cai, entendeu? É a bolinha que roda. Isso já faz parte dele, né? Ah, já. Isso já faz parte. E pra gente poder terminar agora, você mostrar até agora todo esse envolvimento seu com as suas filhas, jogando os jogos dela. Como é que você faz hoje pra jogar o que você quer? Eu quero jogar o meu preferidão, o meu top 1 do Board Game Geek, que eu gosto. Como é que você faz pra fazer isso? Hoje em dia é mais fácil, né? Com elas com 5 anos, eu consigo administrar. Então, a gente tem um grupo de amigos que, teoricamente, toda terça-feira se encontra. Teoricamente, porque, enfim, na correria isso acontece, sei lá, uma vez ou outra, né? Então, assim, às vezes eu... A gente sempre fez com que as meninas se sentissem bem estando fora de casa, né? Porque muitas crianças, elas não conseguem dormir fora de casa. Então, a gente criou de uma forma que, assim, a gente vai pra casa de um amigo, a gente dá comida pra elas, elas deitam lá na cama de alguém lá dos nossos amigos e dormem e a gente vai jogar. E aí, pega elas, elas não acordam e a gente vai embora pra casa. Geralmente, a gente pede pra ser aqui em casa, que aí já é mais fácil, aí a gente bota elas pra dormir, depois elas não acordam de jeito nenhum, então a gente fica sossegado na sala jogando. E aí, a gente tem um acordo, assim, informal, que é vamos jogar uma coisa que não dure até as 3 da manhã, porque o dia seguinte é às 7 horas, 7 e meia, né? Tem gente pedindo pra jogar de novo. Não tem fim de semana aqui, é todo dia 7 e meia, né? Então, mas... Aí você consegue se arrumar com o seu grupo pra poder fazer isso. É, hoje em dia é difícil também por causa da nossa vida, o trabalho, a correria, mas a gente consegue. Antes, a gente ficou um tempo sem jogar, depois que as meninas nasceram, duas, é sempre complicado, né? E no início a gente ficou um tempo sem jogar mesmo, não dava. Aí voltamos a jogar, aí de repente uma criança acordava no meio da noite, falou, galera, a gente vai ter que parar o jogo no meio. É uma coisa horrível, eu sei, parar o jogo no meio, mas não tem jeito essa criança, não vai dormir tão cedo, infelizmente tem que parar. E o pessoal, sabe, super compreende. Pode ser quando é amigo, entende, né? Não, super. Isso é uma coisa que o hobby traz muito, você vai dividir mesa com o que você gosta. É, pois é. No início tu meio que vai com qualquer um, porque tu quer jogar qualquer parada. É, a gente fez um grupinho também dos amigos, dos pais da creche, né? Então a gente sempre tendo, ó, tem um joguinho aqui, o que vocês acham? A gente vai introduzir também outras pessoas no hobby, assim, de uma forma, através dos filhos, né? O pai do amigo da creche perguntou, ó, é bom, é bom, é bom. E vai, não, é que é um papo tradicional, não muda nada, não tem muito mais que isso. Aí eu apresento o armário. Aí tu abre o armário, cara, caraca. Nossa, não sabia que tinha tanto jogo no mundo. Falei, isso não é nada, né? Por mais que eu tenha jogos, nem é sem ser lançados, sei lá, 800 jogos. Imagina. Mas é isso, assim, a gente sempre tenta jogar. Hoje em dia a gente consegue jogar até antes delas dormirem também. Equilibrar isso tudo, né? É, a gente consegue fazer tudo pra que elas joguem, que a gente jogue também. Essa parte é meio difícil. Eu já tinha dado uma boa reduzida na quantidade de jogos que eu jogava um pouco antes das crianças nasci. Seria até injusto dizer que eu diminuí os jogos por conta das crianças, não foi. A verdade é que a carga de coisas pra fazer acabou ficando meio grande e eu optei por reduzir os jogos. Mas os jogos estão sendo aqui em casa, desde que as crianças nasceram, os jogos começaram a ser aqui. Isso tem possibilitado mais participar. Então é uma coisa muito assim, quando eu quero jogar, quando eu estou com vontade de jogar, eu aviso e falo, ah, hoje eu quero participar. E aí tem rolado muito revezamento, principalmente com as crianças menorzinhas, que a demanda de atenção ainda era muito grande. O jogo que eu queria participar, eu ia jogar, o Leandro ficava de fora, o Leandro cuidava das crianças. E aí depois eu ia cuidar das crianças, a rotina de dormir, e ele voltava pros jogos. Hoje em dia as crianças já lidam melhor sozinhas. Eles já se distraem, já aceitam assistir um desenho, já ficam lá, quando precisam de mim eles chamam. Então a gente tem conseguido os dois. Já consegue administrar isso melhor. Agora dá pros dois jogarmos. Senta os dois, elas ficam lá, de repente vem pra frente. Principalmente quando a gente joga jogo de turno, né? Que aí dá pra conciliar melhor. Ah, tá botou turno, vai lá? É. Não, espera aí, deixa só passar meu turno aqui. Papai já vai. Eu já vou. Hoje em dia eles já conseguem entender esse esperar e tem facilitado bastante os jogos, de modo geral. Show. Mas rola muito assim. Ou a gente reveza, um jogo que precisa de muito foco, muita atenção, a gente reveza, ou o jogo de turno cada um levanta um pouquinho, e ajuda um pouquinho, faz um pouquinho, e aí dá pra todo mundo jogar. Valeu, Isabel. Obrigado, tá? Obrigada. Obrigado. Faltava, né? Tanto tempo. E a gente nunca tinha gravado, cara. Espero que a gente consiga fazer mais coisas. De jogos mais pesados, coisas loucas. A gente vai falar quanto ela tá chutando as nossas bundas no... Aonde, gente? Chatterstone. É mesmo? A líder do Chatterstone? Da Liga, galera. Liga Grajaú de Chatterstone. Liga Grajaú de Chatterstone.